Música É uma croça. A gente vai começar uma croça. As coberturas sempre se usaram aqui nessas terras para... para assar o baixo do mundo. Porque já achei bem o frio. Protecia tudo. Protecia tudo. Comecei a fazer com 14 anos. Já tinha 82. Com 14 anos comecei a fazer isto. Estou-se muito fácil, sabia mais quem fizeste. Parece que estou sozinho num país a trabalhar nisto. E depois jornalista, já estou cá vindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.